Entenda a polêmica entre Ana Maria Braga e Lucas Buda. Uma frase pode gerar um grande burburinho. E foi o que aconteceu na manhã de 9 de abril, terça-feira, com Ana Maria Braga e Lucas Henrique, o Buda, com uma grande polêmica. Ao ver cenas dele na casa, isolado, por conta de todos seus parceiros gnomos terem sido dizimados e só ter ele de sobrevivente. No momento, em conversa com Ana Clara e Silvero Pereira, ela se compadeceu com o isolamento dele. Nisto, a apresentadora do matinal chamou ele de menino gordo e deu o que falar. Tem quem aponte uma gordofobia por parte de Ana. Tem quem relembra as conquistas dele durante sua passagem no reality, como menino gordo. E tem quem diga que só foi o jeito carinhoso dela falar. A gente fica com vontade de dar colo para esse menino gordo, né? Nas redes sociais. O comentário não pegou muito bem e a polêmica se instaurou. Tem quem aponte uma gordofobia por parte de Ana? Tem quem relembra as conquistas dele durante sua passagem no reality, como menino gordo. E tem quem diga que foi só o jeito carinhoso dela falar. E aí Ainda não pegou muito bem e a polêmica.